Eu queria só para finalizar a questão Dos corpos lá Eu queria saber Como você viveu os dois Porque você Começou a coreografar Quando você saiu do garoto safado Para coreografar o solteirão E já estava lá Nos corpão Eu queria saber O que é que tu acha O que é que tu acha que tu viveu os dois Essa exigência do mercado Que se criou E as meninas fazendo Entrando para a faca mesmo E por causa dessa exigência E você via Porque você Você trabalhava com todas O que é que tu tem para dizer assim Não sei nem como é que eu Vou perguntar isso aqui Mas o que é que tu acha Dessa mudança de mercado Dessa mudança E se isso fez bem Se isso fez mal Faz Faz bem Ficar bonito é sempre bom Porque assim Como eu te falei Na época que eu dançava Já não era tanto isso Mas aí Quando eu passei a coreografar Que o mercado foi mudando Que acontece muito Muda Ele muda toda hora Então Com a mudança do mercado em si Aí começou a haver as ideias Das cirurgias Dos silicones Das lipos E isso só Teve benefício Porque Ele Dava um corpo melhor Para as meninas Porque o figurino Por exemplo Tinha vezes Que eu tinha que adaptar O figurino Ao porte físico Da dançarina Porque eu sabia Que se eu colocasse Alguma coisa Que fosse mostrar Uma imperfeição Que para ela Era desagradável Ela ia dançar Receiosa Ela não ia estar à vontade Tinha muitos Que não podia colocar Mostrar essa barriga Tipo Alguma roupa Que mostrasse a barriga Não podia Eu já tinha esse cuidado Com o figurino Das meninas Quando eu pegava Uma que tinha mais peso Ou que estava um pouquinho Fora de forma Aquela coisa toda Para que a gente adaptasse O figurino Com o quadro que eu tinha Com o perfil que eu tinha Para não dar Esse mal estar Para as meninas É aí que eu Quero fazer outra pergunta Você Interferia Nessa questão Você como coreógrafo Você dizer assim Você está precisando Perder um esquilinho aqui Ou você está precisando Estar para fazer academia Ou você poderia Botar um silicone Você como coreógrafo Você dava Sempre Até porque eu já tinha Porque você está dizendo Que você ia mexer No figurino Para não poder Assim Eu já tinha essa crítica Comigo mesmo Eu era muito realista Eu olhava Eu via que eu não era o perfil Porque eu precisava ser melhor Precisava estar melhor Para adequar Se a gente trabalha Com imagem Você tem que vender aquilo E tem que vender bem Então quando eu tinha As meninas Que antes de a gente contratar Principalmente quando eu peguei A levada dos solteirões Que o Isaías Era muito exigente Então eu já levava as meninas Sabendo o perfil que era Mas eu chegava e dizia Olha Mas vai ter que melhorar aqui Vai ter que ser mais aqui Ser que mais E dava as ideias Como é que tinha Mas eu já trazia as meninas Dentro do perfil O que eu levava O que ele trazia O que Tudo a gente se adaptava Mas nada é impossível A gente não trazia qualquer coisa A gente trazia as meninas Que davam para trabalhar E nem todo mundo vai estar perfeito Só fica perfeito Se você faz uma lipo Ou se você realmente É muito bonito Porque tem um monte Tem um monte Que é bonita por natureza Mas uma precisava Mas uma precisava dessa adaptação Como a gente não vivia Essa adaptação ainda Então eu tinha que adaptar De alguma forma A menina tinha um rosto lindo Uma perna linda Mas não tinha cinturinha fina Aí eu não vou ficar com ela E dança pra caramba Não Vou adaptar uma roupinha Que não desvalorize Que não seja ruim pra ela Porque quando você mostra algo Que a pessoa não gosta Porque todo mundo tem a sua consciência Ela não vai se sentir bem no palco Então eu fazia isso Eu trabalhava pra ficar-se bem E as que estavam lá Tudo cinturinha Tudo trabalhando Levantando peso Querendo mostrar a barriga Querendo mostrar as pernonas Aí tu fazia um figurino Por causa de uma Que não estava igual as outras Não, mas aí eu mudava Tipo assim A gente fazia Dá pra adaptar pra cada corpo Tipo uma O shortinho ficava mais em cima Porque ela já não tinha Tanta cinturinha Mas a outra que tinha Tinha mais o short Cada um valoriza o que tem Se a minha perna é grossa Eu vou subir mais um pouquinho aqui Nada que modificasse o figurino Mas cada um adapta Dentro da sua estrutura física E as meninas Tu era figurinista também Além de coreógrafo Nem tanto No começo eu fiz Mas não era muita vibe não Não tinha muita E quem é que tinha a pessoa A diva A diva fazia o figurino dos solteirões Eu só coreografava E coordenava as meninas E ela tomava essa parte do figurino Ainda bem que isso aí Não deixaram pra mim Mas a gente já contratava Já nessa ideia Já sabendo como é que ia ser E quando eu pegava Que eu gostava Eu dizia Vamos melhorar aqui Dá pra você E você se esforça Se der Vamos trabalhar Porque na época Muitas das meninas Queriam ir pros solteirões Ou pros aviões Porque era uma banda De carteira assinada A gente tinha essa segurança E era Uma das melhores bandas Aqui dentro do mercado de forró Então a gente tinha essa vantagem Essa facilidade Homem Isso aí foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clica aqui em cima Pra assistir o episódio completo Aqui embaixo Você vai assistir outro episódio Aqui em cima Na bolinha Você dá aquela força Se inscrevendo No nosso canal de cortes E segue a gente Nas redes sociais Instagram E lá no Instagram O meu Arlindo Orlando Valeu Cambada